No sentido do audiovisual, parece que as pessoas querem que cumpra cota de imagem e não de conteúdo. Eu penso o que? No Jack Chan? Sou o Jack Chan, na verdade, que vem na minha... O Sr. Miyagi, tá ligado? Do Karate Kid. E aí, pessoas que estão me assistindo? Eu sou o PH e hoje trouxe uma participação especial. Quem assistiu Pergunte ao PH, número 26, ficou sabendo que eu ia trazer uma das pessoas que faz parte da série As Five. Inclusive, eu falei que vamos ter participações especiais ainda esse mês aqui no canal, ainda antes de terminar o ano. E uma dessas participações especiais faz parte do elenco de As Five e de Malhação Viva a Diferença também. Vai ter um ator ou atriz da Globo aqui no canal nas próximas semanas, hein? Iria trazer uma atriz global aqui pra vocês. Então, sem mais enrolações, senhoras e senhores, Ana, Ri, Kari, Ari, Ari... E aí? Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui no canal do PH, maravilhoso. É, tô muito feliz. Bora conversar, mano. Eu queria hoje trazer um papo de um tanto quanto diferente aqui pro canal, tá ligado? Faz tempo que eu não faço vídeo com participações diferentes, tava com saudade de trazer mais convidados. Inclusive, se você tiver alguém específico que você queira ver falando aqui no canal, que você acha interessante, deixa aqui embaixo nos comentários. Um papo que eu falo muito aqui com vocês é sobre o lugar de fala e o lugar de vivência. Eu fiz até um vídeo exclusivo sobre isso, mas há muito tempo eu trago diferentes convidados, de diferentes vertentes pra falar de suas vivências como um todo, tá ligado? E hoje eu quero trazer a Ana aqui, mano, pra falar de um assunto que eu vejo que é pouco debatido, tá ligado? É um assunto que a gente pouco se vê falando na internet, que é a representação das pessoas amarelas no audiovisual. Muitas pessoas ficam assim, como assim pessoas amarelas, PH? O que você tá falando? E, Ana, já queria começar te perguntando o porquê eu não posso te chamar de branca. Bom, acho que a resposta mais óbvia pra isso é porquê eu não sou branca. E aí eu acho importante a gente lembrar que, assim, existem diversas identidades raciais e étnicas e que não se limitam só a branco e negro, né? A gente tá falando de pessoas amarelas, a gente tá falando de pessoas indígenas. E eu acho que eu demorei muito pra me entender, pra me compreender como amarela, porque a minha vida inteira isso foi muito suprimido, né? Essa informação não é uma informação que é muito passada. Tipo, a gente vê lá no senso, no senso demográfico de um país, de uma cidade, mas a gente não reflete muito sobre essas identidades, né? Tanto é que várias vezes eu já coloquei branca sem nem pensar qual que era a minha identidade. Acho que vale a pena explicar, né? Contextualizar. Eu sou, por parte de mãe, eu sou neta de japoneses, e por parte de pai, eu sou neta de família negra com indígena. Mas o meu fenótipo predominante, né? No meu rosto. É de uma pessoa de descendência asiática, então é por isso que eu me identifico como amarela. E, tipo, evidentemente, eu sou amarela, e acho que a gente tem cada vez mais discutir sobre isso pra trazer essa consciência, de que existem outras identidades, né? Com certeza, e inclusive, como eu falei pra você, é um assunto que eu vejo quase ninguém debatendo, e quem debate são só pessoas amarelas. E eu não poderia esquecer de citar o canal Yobambu, o perfil da atriz Bruna Aizo, e o canal do Léo One. Cada um de sua diferente forma pauta muito essas questões nas redes sociais, e são pessoas amarelas. E como se não existisse racismo com pessoas amarelas também, e é algo completamente diferente, não dá nem pra fazer um comparativo aqui, a população negra, a população amarela, mas existe um racismo também com pessoas amarelas, e principalmente o audiovisual retrata muito isso, né? Reforçando estereótipos. A gente no nosso linguajar, de chamar o outro de japa, pros homens, né, pra rapaziada, que o japa tem um pinto pequeno, vou comprar uma coisa ali no xinguilingue, uns bagulhos assim que a gente sempre fala, é tão naturalizado no nosso vocabulário, na nossa identidade, que a gente nunca pensou o quão isso é racista. Sim, eu acho que a gente tem que... A gente naturaliza muito, né? Esses vícios de linguagem, essas expressões, é muito diferente. Eu sempre faço questão de pontuar isso, assim. É muito diferente o racismo estrutural, que oprime pessoas negras, gera, tipo, questões muito mais violentas, assim. A gente não tem que entrar nessa discussão querendo comparar as situações, mas eu acho que a gente tem que começar a debater sobre esse racismo que acontece em relação a pessoas amarelas, porque elas... Eles são muito velados, as atitudes. É sempre, assim, num tom de piada, num tom de brincadeirinha. É uma piadinha que... Todo dia, isso se repetindo, se torna o que a gente chama de microagressões. E ela só serve pra alimentar uma hegemonia branca. E um negócio que eu sempre vi, assim, é as representações no audiovisual, como se a galera asiática ou fosse os samurais da vida, né? Ninja, especializado em arte marcial. E não que não tenha pessoas que sejam especializadas em arte marcial. Opa, deu uma gaguejada. Mas um bagulho que eu vejo é como se só se resumisse a isso. Quando eu penso na representação amarela nas mídias, eu penso o quê? No Jack Chan, é... Só o Jack Chan, na verdade, que vem na minha... O Sr. Miyagi, tá ligado? Do Karate Kid. Só chamam um ator asiático quando é pra fazer alguma coisa relacionada a artes marciais. E quando se refere à mulher, é aquela figura da geisha, né? Aquela mulher submissa. E aí eu vejo a personagem da Ana, né? No Malhação e agora nas Five, que é a Tina. A Tina tem uma personalidade completamente diferente de tudo que eu já tinha visto no sentido do que é retratado das atrizes amarelas na televisão, né? A Tina é cheia de personalidade, não aceita nenhum desaforo, nenhum tipo de injustiça. E é uma pessoa que vai lá, bate boca com todo mundo mesmo, não tá nem aí pra nada. E o que você tem a falar sobre isso, Ana? Bom, olha, eu acho que é importante aqui pontuar que essa questão da figura, principalmente a figura que é estereotipada em relação à mulher asiática e também em relação a homens asiáticos, né? É o que a gente chama, né? De mito da minoria modelo. Que é um mito, um estereótipo, que aparentemente parece ser um elogio, parece ser uma coisa agradável, parece ser uma coisa positiva. Mas a partir do momento em que você trabalha com grupos, e principalmente grupos étnicos, grupos raciais, coloca neles uma expectativa, uma caixinha em que eles têm que se encaixar, isso é uma lógica de desumanização. Então não importa se é positivo ou não, porque você tá desumanizando aquela pessoa, né? Você tá tratando ela como se ela só pudesse ser aquilo e nada mais nem menos do que aquilo, né? E aí quando a gente aplica essa lógica da minoria modelo, que é essa coisa da pessoa dócil, da pessoa servil, da pessoa boazinha, inteligente até demais, quando você aplica essa lógica ao machismo, que as mulheres sofrem, o resultado é isso, né? Esse estereótipo que sempre tá sendo mostrado no audiovisual, que é dessa mulher boazinha, que é baixa cabeça, que é servil, que não bate de frente com os homens, né? No audiovisual, acho que a gente sempre viu personagens que foram reforçando tanto esses estereótipos da minoria modelo, seja eles esses estereótipos da excelência no karatê e nas artes marciais, quanto esse estereótipo da servilidade para as mulheres, né? E pra mim foi tipo uma honra, um prazer imenso eu ter feito a Tina, porque eu li e eu pensei, nossa, caramba, é uma personagem complexa, né? Ela tem uma história, ela tem uma vida, ela tem sonhos, ela tem vontades próprias, ela não tá lá só pra cumprir uma cota, não que cotas sejam ruins, mas no sentido do audiovisual, parece que as pessoas querem que cumpra cota de imagem e não de conteúdo, como se a gente pudesse estar lá só com uma imagem e aquilo bastasse. Vai, a pessoa bonitinha, quietinha, e rir tampa na boquinha. É, bem isso. A família da Tina como um todo, eu pelo menos não lembro, assim, pode, vocês podem dar exemplo de outras, mas uma personagem como a dona Mitsuko também, que é muito kuzona, mano, a dona Mitsuko, ela é uma personagem que todo mundo tem raiva dela, tá ligado? Ela não é ali só a mãe da Tina que tá pra cumprir a família asiática bonitinha, cheia dos costumes, não. A família da Tina toda tem personalidade, até a Thelminha ali que depois ela cresce, né, nas five, a gente vê ela passando por outras questões pra tirar mesmo todos esses estereótipos que a nossa mente tem sobre o costume asiático. Eles são todos setinhos, eles são todos regrados, eles são todos bonitinhos e ótimos em matemática. Mata um, que aí você consegue passar no Enem, né? Super legal ver isso. Mas é, eu acho super legal isso que você falou, principalmente porque, assim, os atores que estavam lá comigo desde a época da novela e agora também na série, mudou a Thelma, agora é outra atriz, né? Então os atores, eles são incríveis. E eu acho que, assim, pra mim, foi algo muito importante ter eles ali do meu lado pra mostrar mesmo que, tipo assim, existem atores asiáticos brasileiros, né? Porque as pessoas têm essa mania de falar, ah, mas não tem, tem só a Dani Suzuki e acabou. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Carlos Takeshi, que fazia o pai da Tina na novela, um puta de um ator incrível, que tem uma carreira de muitos anos. Quem quiser pesquisar aí na internet a carreira do Carlos Takeshi, ele tem um histórico maravilhoso passando por teatro musical, dublagem de desenho animado, novelas da televisão da Globo, que a Malhação Viva a Diferença não foi a primeira novela dele. A Julie Kay, que fez a Thelminha, que é uma atriz maravilhosa, ela super novinha, saía da escola, gente, pegava avião, ia pra gravar, chegava lá na maior responsabilidade, sabendo o texto bonitinho. É uma personagem incrível, a Thelminha, super mercenária na novela, né? É muito maravilhosa. E depois a Tatiang, que fez a Thelminha na... A Thelminha, não, que agora já é a Thelmona, né? Na série. Ela já tá enorme, fumando cigarro, uma coisa maravilhosa. E aí, tipo, pra mim, a cereja do bolo, assim, nessa família é a Lina, que é a Lina Jifu, que ela é uma atriz, assim, foda. Gente, se vocês conhecessem a Lina, ela é, tipo, uma pessoa super tranquila, tipo, na boa, fala tranquila, de boa. Chega na Mitsuko, ela se transforma naquela personagem que todo mundo tem ódio. E, cara, eu fiquei me questionando, assim, depois da malhação, onde é que ela foi? Por que que ainda não chamaram ela pra uma novela das nove, sabe? E aí, fica o meu questionamento pra vocês que estão assistindo, né? Por que que depois de certos trabalhos, acontecem tão poucas oportunidades pra atores e atrizes asiáticos brasileiros? pra gente começar a questionar mesmo dos atores asiáticos que a gente vê na televisão, quantos a gente vê fazendo trabalhos futuros depois? Foi bem da hora você ter, até falado, da gente não só ter uma Dani Suzuki, porque um dia desses eu tava assistindo As Five, né, na TV aqui, e o meu padrasto viu que era uma série brasileira, apareceu uma cena com você, ele perguntou se era a Dani Suzuki, eu falei, não, tem nada a ver com a Dani Suzuki, tá ligado? É, mas é porque no nosso imaginário tá isso, se tem uma atriz asiática brasileira, ela é a Dani Suzuki. E só. Ai, desculpa, peraí. O telefone tocou, hein? Deixa eu só atender rapidinho. A sua mãe passou do limite, Tina. Tina quer descobrir o que a mãe dela fez com o Anderson no dia do acidente. Mas comentando isso, assim, que você falou, as pessoas não têm pudor nenhum de chegar pra mim e falar que eu sou a cara da Dani Suzuki. Ela é linda, maravilhosa, adoraria ser parecida com ela, mas eu não sou. Ou chegam pra mim e falam, ai, você é a cara da Sabrina Sato. E a Sabrina Sato, o que que tem a ver? Cara, é assim, por que que as pessoas têm facilidade de saber a diferença, sei lá, entre o Tony Ramos e o Antônio Fagundi? Se colocam do lado do outro, as pessoas sabem diferenciar duas pessoas brancas. Por que que não conseguem fazer isso comigo e com a Dani Suzuki? Tipo, se coloca uma do lado e outras pessoas acham que é a mesma pessoa, igual, Xerox. Então eu acho que essa lógica de você fazer essas comparações sempre, nunca me chamar pelo meu nome, sempre é o nome de algum outro artista asiático que vocês acham que se parece comigo, ou então eu sou a Japa, né? Que é mais fácil me chamar de Japa. O negócio que eu devo imaginar que você deve ouvir muito é que agora você vai ser a nova Dani Suzuki, a nova, e não é sobre ser o novo Lázaro Ramos, o novo... Não, gente, é pra vocês entenderem que tem que ter sim a Ana Suzuki, tem que ter a Ana Hikari também, e sim o Jui Huang, e sim todo mundo, mano. Tem espaço pra todo mundo. Para com essa ideia aí de que a oportunidade é só pra um. Se fosse depender de luta, se fosse depender de talento, meu irmão, eu já falei que... se eu começo a falar de... Mas eu vou ficar falando o nome do c... aqui, eu não quero falar o nome do c... Opa, acabei falando o nome do c... Ele é ex da minha amiga. Caraca, sério? Sério. Mas depois eu comento. Então é isso, Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter aceitado vir até aqui. Tem algum recado final? Ah, amigo, acho que é isso. Valeu, obrigada pela oportunidade aí de falar no teu canal. Eu acho que você fala coisas muito pertinentes, assim, e eu fico feliz que as pessoas estão começando a se abrir pra discutir esse assunto porque... Acho que as nossas lutas só somam, né? A gente tá aqui pra somar mesmo, pra ser aliado e pra entender que cada um tá aqui pra trilhar o seu caminho e eu não vou ser uma nova ninguém, eu vou ser a Ana Ricari. E é isso, espero que vocês gostem dessa Ana Ricari que tá chegando aí, invadindo o espaço do audiovisual. A Ana Ricari tá chegando na TV de todos e todas. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Vamos ver, fala alguma palavra pra galera comentar aqui embaixo, Ana. Aliados. Aliados. Então aí, se você assistiu até aqui, comente aqui embaixo Aliados. Demorou? Muito obrigado pela audiência. As five, toda quinta-feira, a partir da meia-noite, do nada, virei apresentador aqui. A partir da meia-noite na Globoplay. Alôco, meu. Valeu, falou e... Tchau. Dá um soquinho na câmera, Ana. Uou. Isso. Isso. Tchau. 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 Tchau.